Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos fazendo um vlog rápido aqui hoje. Eu passei aqui no Abro da Sé e eu acabei vendo que existe um posto de turismo aqui onde você pode pegar informações sobre a cidade. Então vou fazer aqui um vlog bem rápido mostrando para vocês onde é. É muito fácil, fica bem aqui do lado do Abro da Sé, você vindo aqui para Viseu. Então você pode se informar aqui as regiões, pegar folhetos aqui para você se localizar na cidade. Espero que vocês gostem então do vlog de hoje aqui nesse posto turístico aqui perto do Abro da Sé. Se você gostou não esquece então de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo aí então mais um vlog aqui em Viseu. Um grande abraço, tchau! 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 Tchau!